Duas mensagens escritas há quase 100 anos por Albert Einstein foram vendidas por mais de 1 milhão e meio de euros. Em outubro de 1922, após saber que iria ser Nobel da Física, o alemão recebeu uma mensagem no quarto de hotel imperial, onde estava hospedado em Tóquio, no Japão. O leiloeiro Galwiner explica-nos. Quando o moço de arrecados foi ao quarto dele, Einstein não tinha dinheiro para gorjeta, por isso pegou neste pedaço de papel e escreveu algumas palavras na respectiva taligrafia e deu a mensagem como compensação, dizendo ao rapaz que naquele momento ele já era famoso e que aquilo iria provavelmente valer mais que uma gorjeta normal. No papel timbrado do hotel, Einstein escreveu, Uma vida calma e humilde vai trazer-lhe mais felicidade do que a busca pelo sucesso e a consequente agitação constante. No outro, onde há um desejo, há um caminho. O físico estava certo. Leiloadas em Israel, a primeira foi vendida por mais de um milhão e meio de dólares, a segunda por 240 mil euros. Tudo somado e feito o câmbio, valeram mais de um milhão e meio de euros.